E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e o vídeo de hoje a gente vai falar de Isti Asami, finalmente, que é um dos livros mais pedidos aqui dos últimos anos desse canal. Muita gente me pedindo pra ler a série inteira, muita gente me pedindo pra ler e tal. E eu falei, olha, eu não sei se eu quero me comprometer a ler a série inteira porque são seis livros, são seis livros dessa série. Eu não sei se eu tô com disposição agora pra ler seis livros, embora eles não sejam tão longos assim. Esse primeiro livro eu li bem rapidinho, depois eu conto mais ou menos como é que foi a experiência de leitura. Mas eu fiquei pensativo, eu falei, não sei, vamos ler o primeiro, vamos ver o que eu acho, vamos conversar sobre esse primeiro livro. E aí, dependendo, tipo, after, sabe? Dependendo, a gente vai lendo os outros, sem criar expectativa, sem expectativa, criando muita velocidade. Vamos ver se vocês vão responder bem a esse vídeo, se esse vídeo vai ter bastante visualização, se vai ter bastante comentário, bastante curtida, né? Vamos ver o engajamento da galera e aí, se vocês tiverem interesse, eu posso depois ler mais livros dessa série. Mas sem pressão, sem cobrança, sem ficar, Paulo, cadê? Vamos ver se vocês curtem, se o assunto realmente vai ser tão bombado quanto eu esperava ou não. Mas, enfim, eu já tinha bastante curiosidade sobre esse livro, porque estilhasse a mim um livro bastante antigo. Deixa eu pegar aqui, quando que esse livro foi publicado pela primeira vez? Primeira vez foi publicado em 15 de novembro de 2011. Olha isso, tem muito tempo. E eu acho que a série, ela acabou há não muito tempo, tá? Então, ou seja, já tem mais de 10 anos que esse livro foi publicado. É uma outra realidade, uma outra época. E acho que isso também é importante a gente deixar claro. Era uma outra época, era uma outra... Um outro momento, outras coisas que as pessoas estavam realmente consumindo naquele momento. E outra coisa também que é muito importante ressaltar é que eu já tenho 33 ainda, tenho 33. Farei 34 esse mês. Então, eu já não sou um público tão jovenzinho assim que normalmente curte esse tipo de história, tá? Então, vou tentar ser o mais justo possível, levando todas as questões em consideração, tá? O formato desse vídeo, ele vai ser bem parecido com o de Rainha Vermelha, com o de Acotar, com o que eu fiz de A Seleção, etc. Que é aquele formatinho de eu faço um resumo do livro, conto basicamente tudo o que aconteceu pra galera relembrar, ou então quem não tem vontade de ler, saber o que acontece no livro. E depois eu dou as minhas opiniões mais detalhadas no final, tá? Então, logicamente, vai ter spoiler. Então, se você... Ah, eu ainda pretendo ler e não gosto de spoiler. E se não, é o vídeo pra você ver agora. Vai ler. Quando você terminar de ler, você vem e assiste esse vídeo, tá? Mas tem muita gente que não liga pra spoiler, tem muita gente que já leu. Essa série é muito famosa. Então, enfim, acho que eu vou agradar uma quantidade de gente maior fazendo desse formato. E é isso. Bom, se inscreve no canal se você é novo por aqui. Por favor, me ajuda demais. Esse canal precisa voltar a crescer. A gente crescia tão mais rápido do ano passado. Então, vamos fazer esse canal voltar a crescer em uma velocidade maior? Por favor, se inscreve. Manda pros seus amigos. Posta nos seus stories. Posta no Twitter. Isso ajuda muito, gente. Muito o canal a ser divulgado. Porque, invariavelmente, pessoas que seguem vocês também gostam de ler e não conhecem o canal. Inclusive, pra quem é novo por aqui, eu não leio só Farofa Jovem, tá? Eu, inclusive, estou num momento bem eclético, lendo algumas coisas diferentes e tal. Então, aqui tem um pouco de cada coisa. Não deixem de me seguir nas redes sociais, inclusive, principalmente, naquela rede da Dancinha. Beleza? Então, vambora. Bom, esse livro aqui é uma distopia. E ele se passa em algum momento do futuro, que pode ser a qualquer momento, na verdade, onde, basicamente, o planeta Terra, ele entrou num processo de, meio que, autodestruição, por conta da poluição, por conta de todas as questões que o homem, né, causou ao planeta, que a gente acompanha no nosso dia a dia. Então, assim, já, tecnicamente, não existem mais plantas, não existem mais animais, quase. Tudo tá meio que destruído, tá tudo bem cagado. E aí, um grupo de pessoas chamado Restabelecimento, esse nome é bem ruim, eles meio que dominam o mundo, tipo assim, eles, basicamente, assumem o controle mundial, dividem esse planeta em vários pedaços, e aí, esse livro aqui se passa ali onde seria os Estados Unidos, ou pelo menos a América do Norte. E eles se tornam um poder totalitário, né, autoritário, inclusive, e qualquer pessoa que se rebele, ou não goste, ou não queira seguir algumas das instruções, né, dos parâmetros que eles colocam pra essa sociedade, essa pessoa é presa, é assassinada, enfim, coisas do tipo. Só que, mas assim, a qualidade de vida caiu muito, tá todo mundo muito mal mesmo. Daí, a gente conhece a nossa personagem, que se chama Juliette. Eu não consigo levar esse nome a sério mais, gente, embora eu sou um cacto, mas eu tenho muita dificuldade de levar esse nome a sério em outros contextos, embora esse livro seja de 2011, né, e a Juliette participou do BBB do ano passado, então, né, demorou 10 anos pra gente conhecer a nossa Juliette brasileira. Mas, enfim, o livro é protagonizado por uma menina chamada Juliette, ela tem 16 anos, e ela tá presa nesse lugar que é uma espécie de hospital psiquiátrico, sabe, um lugar onde ela tá presa ali porque ela tem algum problema. E a gente entende que o problema dela é ela não pode ser tocada. Nem ela pode ser tocada e nem ela pode tocar em ninguém. Se alguém tocar nela sem algum tipo de proteção, essa pessoa, ela sofre, não é bem um choque, sabe, ela fica, tipo, meio que presa naquela parada, naquele poder, até que talvez, eventualmente, ela seja assassinada. E a Juliette, quando ela era um pouco mais jovem, ela acabou matando por acidente um menininho, uma criança pequena, enquanto ela tava, na verdade, tentando salvar a criança, ela acabou matando essa criança. e isso já era sabido antes até de todas as questões que tinham acontecido no mundo e tal direito. Ela era uma menina que na escola ninguém queria se aproximar dela, ninguém queria estar ali com ela e tal, então ela era, ela nunca tocou em ninguém, ela não era uma criança ou uma menina que as pessoas gostavam de estar perto, todo mundo tinha medo dela. Ninguém sabia exatamente qual que era o problema dela, ninguém sabia o que que ela tinha de poder. Então as pessoas se afastavam dela, os pais dela também tratavam ela como se ela fosse a pior coisa que aconteceu na vida deles, então, assim, ela era uma menina muito infeliz. Até que aconteceu tudo isso, assassinato, etc, o restabelecimento e lá, 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 trancaram ela nesse hospital psiquiátrico porque ela tinha alguma coisa ali que era não natural, anormal, inexplicável, então ela ficou trancada ali e esse livro começa quando ela já tá ali quase um ano. Ela tá ali há 260 e poucos dias. Ela sempre sonha com um pássaro, ela nunca mais viu um pássaro, acho que ela nunca nem viu um pássaro na vida porque não existem mais pássaros, enfim. Até que, do nada, eles colocam um menino dentro da cela dela, um garoto dentro da cela dela depois desse tempo todo e assim que ela vê esse menino é, tipo, tudo meio que escuro, sabe? A cela é escura, ela não consegue enxergar direito mas parece a ela que esse é um menino que ela conheceu em alguns anos atrás mas ele tá muito diferente, ele tá sarado, forte, bombado, etc. E ela nunca tinha ficado com ninguém ali na cela presa e normalmente, pelo que ela sabe, nesse hospital eles não misturam homens com mulheres. Então, ela tá presa ali com um garoto que parece ter a idade próxima dela ou um pouco mais velho e ela não sabe bem quem ele é ele também fica, tipo, querendo saber quem ela é e, enfim, mais detalhes e ela fala pra ele não se aproximar, né? Ela age de uma maneira tipo, como se fosse um animal, né? Com medo. E eles acabam ficando algum tempo sem se falar, cada um no seu canto até que ela começa a trocar algumas informações com ele, conta pra ele como é que é a questão de alimentação, como que eles tomam banho, como é que eles saem da cela de vez em quando e tal. aos poucos, a Juliette vai formando na cabeça dela que ele realmente é o menino que ela conheceu, né? Porque eles eram mais jovens e ele se chama Adam Kent, né? Era um menino que estudava na escola dela e que era o único menino da escola dela que meio que tinha uma relação boa com ela, sabe? Ele protegia ela das porradas, ele não falava com ela, mas ele protegia ela de pessoas que faziam bullying com ela e tal. Ele tava sempre meio que de olho nela, ela se sentia um pouco protegida por ele. Ele era o mais próximo que ela teve de algum amigo porque ninguém nem chegava perto dela. Só que ele tá diferente, né? Como eu falei, ele tá mais forte, um grande, em cima de um gostoso. E além disso, ele também sofreu, sofria agressão por parte dos pais dele. Ele via o pai, ela via o pai dele batendo nele, então ela já lembra dele. Mas ela acha que ele não lembra dela, né? Então ela não fala nada. Até que um dia, ela percebe que Adam, na verdade, não era um colega de cela. Ele era um infiltrado, um soldado infiltrado e ele foi colocado ali por um outro cara chamado Warner, na verdade, é o sobrenome dele, Warner. Warner. Igual o canal de televisão Warner Channel. Warner Channel. E aí, eles tiram ela da cela, levam ela pra um outro prédio, no lugar, e aí eles colocam ela num lugar muito mais arrumadinho, muito mais bonitinho. E ela vai conhecer esse Warner, que é tipo, o chefe comandante dessa sessão do exército, né? Então aquela sessão, se eu não me engano, é 45. Ele é o comandante daquela sessão, embora ele tenha 19 anos de idade, porque na real, ele é filho de um general, de um cara muito maior, e ele acabou convencendo o pai a deixar com que ele tomasse conta desse pedaço ali de, enfim, de exército. E aí, o que ela percebe que ele quer dela? Ele começa a falar pra ela, olha, se você colaborar com a gente, com o exército, a gente vai deixar você ficar presa nesse lugar aqui, que é melhor. Você vai ter um banheiro pra você, um quarto, uma cama confortável, comida, normal e tal, mas pra isso, você vai ter que servir como uma arma pro exército. Então você vai servir pra torturar as pessoas. A gente vai usar você como uma arma de tortura contra, enfim, os inimigos desse reestabelecimento, né? E ela percebe que ele é um psicopata, que ele é um doido, tipo assim, eles descobrem coisas com outros soldados, ele, tipo, dá tiro na cabeça dos soldados na frente de todo mundo, na frente dela e tal. E ela percebe também que ele tem algum interesse como pra ela, que não é só de trabalho. Ele começa a demonstrar que ele quer algo a mais, entendeu? Ele não quer só o choque, né? Ele quer se chocar contra ela. Olha que mal. É pior que ela nem dá choque. É uma outra coisa que eu não consegui entender o que que é. Uma interferência de televisão, uma... Não sei o que que... Não sei que poder é esse. E aí a gente começa a descobrir coisas relacionadas ao Adam, que era esse menino, o Adam Kent, esse menino que tava na cela com ela. Ele começa a dar umas dicas pra ela escondidos, porque o quarto dela tem câmera. Então quando ela tá tomando banho, ele deixa um bilhete no vestido dela, umas paradas assim, e ela vai entendendo que tem alguma coisa ali até que ele eventualmente conta pra ela que ele lembra sim dela e que ele sempre foi apaixonado por ela. Até hoje ele é apaixonado por ela, desde a época da escola, que ele notava como ela era uma menina legal, ela era uma menina que sempre, tipo assim, dava coisas pras pessoas e ninguém era legal com ela, mas ela era legal com todo mundo mesmo assim. E ele acaba descobrindo que ele é imune ao toque dela. No primeiro dia que ele entrou na cela, ele acabou, tipo, colocando as cobertas em cima dela sem saber que ela não podia tocar nela. Depois, quando ele descobriu, ele percebeu que ele podia tocar nela e ele não morria. Tocá-la, pra falar o português correto, mas eu não vou ficar falando tocá-la aqui, pelo amor de Deus. E além disso, além de um corpo torneado, olha aqui, um peitão que ele tinha, além disso, ele tem uma tatuagem que é de uns pássaros que são iguaizinhos aos que ela sonha toda noite. E ele acaba falando pra ela, olha, eu quero tentar te tirar daqui, vamos tentar fugir desse lugar. Aí o Warner bota ela pra acabar, tipo assim, tocando numa criança, num bebezinho, ela acaba tendo que tocar porque é a única forma de salvar o menino de uma situação ali que ele coloca. E aí ela fica tão puta com essa história de ter que tocar no menino, ela não mata o menino, mas ela, tipo, tortura o menino. Uma criança, né, pequena, que ela acaba, tipo, indo pra cima do tal do Warner e ela descobre que ela é capaz de, tipo assim, ter uma força super forte. Aquelas uma força... Ela é capaz de fazer coisas com muita força, que ela não sabia. Tipo, ela quebra parede de concreto. Ela, quando ela tá com muita raiva, ela consegue, tipo, surge uma força nela não humana. Daí rola uma treta e o Adam e elas conseguem meio que fugir. Só que antes do Adam e da Juliette fugirem, o Warner tenta puxar ela e ele acaba encostando nela e ele também não sente nada. Não acontece nada com ele. Então ele também é imune ao toque dela. Mas eles conseguem fugir. Aí eles vão pra um lugar, eles têm um... os soldados, né? Eles recebem um rastreador, tipo, no sangue, que é um serum, tipo, um soro, que na verdade ele se torna um rastreador. E aí eles vão pra um lugar que é, tipo, a radioatividade, né? A energia radioativa, tipo um balcão, um balcão, um galpão abandonado, que tem energia radioativa. Por causa dessa energia radioativa, esse serum rastreador para de funcionar. Então ele vai propositalmente pra lá, ele leva, o Adam leva a Juliette até lá. Ela também não se afeta com a radioatividade, porque ela é uma super heroína. E aí, depois de lá, eles vão até encontrar o irmão do Adam, que é o irmão de 11 anos que ele tem, que tá escondido num lugar lá que o Adam arrumou pra ele, tipo, numa casa. O Adam arrumou pra ele num bairro abandonado, num lugar assim. Então eles vão até lá, aí chegam lá, ela conhece o irmão dele, que é o James, que tem 11 anos. Ficam todo mundo junto ali, aí pegação, 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 não sei o quê. Até que um dia bate na porta dessa casa, né? Onde mora o irmão e agora estão morando eles. E é um ex-soldado, colega de trabalho do Adam. E aí eles ficam com medo do cara, tipo, fazer alguma coisa contra eles, mas ele fala, não, eu também fugi. E aí eu fugi porque eu gosto de vocês e blá, blá, blá. E aí eu acabei vindo para aqui sem querer. Eu acabei perguntando daqui e dali, acabei parando aqui, descobri vocês aqui, não sei o quê. E eles não confiam muito nesse cara. E eles falam, bom, se você chegou até aqui, então mais pessoas do exército podem chegar porque eles podem ter te, tipo, te seguido. Então aqui não é mais seguro, a gente precisa ir embora daqui. Quando eles decidem ir embora daqui, chegam o exército, o resto do exército e aí tiram, bomba, porrada. Saem eles correndo da casa, né, dessa casa segura, com o garoto, né, com o James, o irmão do Adam, sai todo mundo correndo. E aí ali na fuga eles acabam sendo presos, né, Adam e a Juliet. Eles acabam sendo presos de novo pelo exército e aí eles começam a torturar o Adam num lugar e a Juliet fica em outro lugar. O Warner fica lá com ela. Ai, eu te amo, você é maravilhosa, você é uma gostosa, a gente vai ser muito feliz juntos, você tem que aceitar que eu sou tudo, pera, é você. E aí ela acaba conseguindo roubar a arma dele e dar um tiro nele e foge, tipo, ê, dei um tiro nele, qualquer lá, espero que tenha pego, sai correndo. Aí ela chega num lugar, vai correndo atrás do sangue que tá no chão até ela chegar num prédio. Esse prédio tem uma porta de aço muito difícil de abrir, mas ela tá tão obstinada a entrar no prédio que ela consegue quebrar a porta de aço, invade o prédio e acha o Adam lá, né, tipo, preso. Aí ela solta o Adam e eles fogem de lá. Só que o Adam tá machucado, ele levou um tiro na perna, ele tá todo ferrado. Aí eles vão na rua, conseguem achar um carro, ela vai achar um carro abandonado, pega esse carro, ela não sabe dirigir direito, ela vai dirigindo o carro com ele até encontrar o lugar onde o irmão dele, o James, e o Candy, que é o menino do exército, né, que apareceu lá na casa deles e falou, ei, achei vocês aqui. Pega eles, bota todo mundo no carro e o Candy fala, olha, eu tenho um lugar, conheço um lugar seguro, que é um lugar, é, que fica não sei aonde e vamos pra lá que lá tem pessoas que vão ajudar a gente. Eles meio que não tem lugar pra ir, eles decidem atrás desse, né, pra esse lugar aí que o Candy manda e eles vão embora, acelera na pista e vão pra esse lugar. E aí eles chegam nesse lugar que se chama Ponto Ômega e aí lá nesse Ponto Ômega é tipo uma célula rebelde que eles estão, na verdade, planejando e fazendo várias paradas há vários anos pra conseguir ter uma qualidade de vida muito melhor do que a que o povo principal do restabelecimento criou pro ser humano. E aí eles dizem que, na verdade, esse povo do restabelecimento, eles estão, pioparecendo que a situação é muito pior pra que eles tenham todo o poder, dinheiro, etc, etc, alimentação maravilhosa e tal e não dá nada pros seres humanos. Então, tipo, eles se fortaleceram como um exército e eles estão dando pro povo, tipo, migalha e eles estão ficando com toda a parte boa. Eles falam, ainda tem animais, sim, vivos, ainda tem plantas, sim, ainda tem não sei o que. Eles estão fazendo parecer que o planeta Terra tá muito pior do que tá na verdade. Realmente não tá tão bom assim, mas tem aí a geleira, tá de... como é que é o nome? Decompondo, não. derretendo, mas a gente tá aqui e tem uma forma nova da gente viver melhor e a gente tá aqui nesse lugar. Ela conhece o líder desse lugar que se chama Castle. Castle. Castelo, mas aí, mesmo no livro em português é Castle, o nome do cara. Castle. E quando eles chegam lá, eles descobrem que, depois de umas idas divinas e conversas, etc, eles descobrem que é um lugar onde moram umas 200 e poucas pessoas e 50 e poucas dessas 200 e poucas pessoas também têm poderes. Então a Juliette, a Juliette, ela na verdade não é a única poderosa. Tem outras pessoas e cada um... Os X-Men, né? Cada um tem um poder diferente. Um consegue se esticar, o outro consegue poder de cura, o outro consegue desaparecer, todo mundo ali tem algum tipo de poder. Eles acabam fazendo uma roupa pra ela, quase uma roupa de super heroína, que cobre meio que o corpo dela inteiro, inclusive luva e tal, pra que ninguém encoste na pele dela e nem ela encoste em ninguém, né? Por um acidente e tal. E não mate ninguém sem querer. E eles estão ali todos treinando, se preparando já há muito tempo porque eles vão meter a porrada e bater de frente e fazer uma guerra contra o restabelecimento. E ela decide que ela vai então ficar ali com eles e ajudá-los a, quem sabe, um dia serem felizes novamente. É isso! Acabou o primeiro livro! Acabou... Xilha, até que foi rápido. Tô vendo aqui, ó. Fiz em 23 minutos, expliquei tudo e falei porque realmente o livro é curto. Então agora que eu vou entrar na parte de opinião, eu quero falar um pouco pra vocês de como que foi a minha experiência de leitura e aí dou um pouco das minhas opiniões, conto pra vocês tudo que eu achei. Experiência de leitura. Esse é um livro de 300 páginas basicamente, acho que um pouco menos na real. Comecei a ler num dia, foi assim, ó, eu acho que eu comecei a ler hoje e é quinta-feira. E eu acho que eu comecei a ler esse livro na segunda ou na terça, eu não me lembro. Aí teve um dia, acho que foi na segunda. Aí na terça, eu não li... Aí na segunda eu peguei o livro pra começar a 5%, só que eu li rapidinho, 5 minutos, li 5% do livro. Eu falei, bom, o livro é rápido, bom, eu quero gravar o vídeo na quinta, então eu tenho que ler o livro na quarta. Então eu li basicamente o livro inteiro ontem, eu acho que eu li ontem uns 80% do livro. Assim, numa noite, tá? Eu sentei pra ler, era tipo 8, 9 da noite, 8 da noite eu acho que eu sentei pra ler, li até meia-noite e pouco, uma hora da manhã, acho que foi até meia-noite e pouco na real, ou quase uma hora da manhã. Obviamente parando, assistindo um pouco de Farofa da GK, mexendo aqui no Twitter, nos outros redes, uma rede da Dancinha e tal. Hoje de manhã eu li por uma 40 minutos mais ou menos e terminei de ler o livro. Então foi uma leitura muito rápida, é realmente muito rápido. Você, tipo, pega a página aqui, você não precisa nem ler todas as palavras, porque é tão previsível o texto, sabe? Que você vai andando muito rápido. E eu vou já entrar em alguns detalhes daqui a pouco sobre essa questão do texto, de qualidade, de fluidez, de por que que você consegue ler tão rápido assim. Eu vou tentar entrar aqui na parte positiva primeiro, tá? Vamos começar no bom e depois a gente vai pro ruim, pra falar pra vocês o que que eu gostei, o que que eu achei, assim, num geral. Eu achei que o livro foi melhor um pouco do que eu esperava. Eu tava esperando um livro pior. Quando eu comecei a ler o livro, li esses 5% na primeira noite ali, eu contei pro Rodolfo, falei, nossa, eu comecei a ler Estilhassem ontem e eu achei até que talvez eu vá gostar, não sei. Me parece legal, me parece divertido, gostei da escrita e tal, então não tô achando tão ruim assim. Acho que talvez, será que eu vou gostar? Será que vai ser um livro bom? Será que eu vou contra todas as expectativas do grande público e vou achar o livro muito bom? E aí fiquei com isso na minha cabeça e tal. Aí peguei o livro pra ler ontem, a minha opinião mudou um pouco, mas deixa eu explicar, daqui a pouco eu chego na parte ruim. Então assim, realmente o livro não é tão ruim quanto eu esperava. Eu acho que a ideia do livro, né, o que o livro se propõe, a sinopse do livro é muito interessante, essa coisa de, ah, não pode encostar em mim, senão você vai sofrer algum tipo de, sei lá, morte, etc, etc. Eu acho que a ideia é interessante, embora não me pareça algo extremamente original. É, se eu não me engano, tem algum X-Men com esse poder, não tem? Ou eu estou muito enganado que eu não assisto X-Men desde que eu era uma adolescente, uma pimpão, uma pimpona. A vampira, ela toca, ela tira poder, né, eu não sei se ela mata, mas eu acho que ela mata também, né, a vampira. Tem essa coisa de que eu não posso encostar na pessoa e tal. Os poderes dela impedem que ela toque em qualquer pessoa sem machucá-la. Enfim, a vampira, ela existe há muitos e muitos e muitos anos. Então, no final das contas, eu acho que é de leve parecido com esse poder da Juliet, né? A Juliet mata e tal, acho que talvez a vampira até mate, dependendo, eu já não me lembro mais da época de X-Men, mas também tem essa coisa de que não pode encostar nela, então eu já me lembrava disso. Então, assim, a proposta é legal, mas ao mesmo tempo, eu estava o tempo inteiro sentindo que eu já vi essa história antes. Como o livro é de 2011, eu fiquei tentando o tempo inteiro repensar bem as minhas referências porque eu não queria fazer uma comparação injusta, né? Do tipo, ah, parece com um livro tal que foi lançado em 2018, 19, entendeu? Então, tipo, não, é o livro tal que parece com o Chilhá, assim, mas ao mesmo tempo, a gente sabe que X-Men existe há décadas e décadas e décadas, não só os filmes, mas as histórias, empadrinho, etc, etc, então desenho, animado, aquela coisa toda, então a gente sabe que esse tipo de poder era uma coisa que eu já tinha visto antes. E lógico, um livro rapidinho, um livro gostosinho de ler, você fica ali, ah, tá, e aí, o que vai acontecer? Mas basicamente o ponto positivo foi um êxito. Era esse, assim, eu acho que a sinopse me deixa com vontade de ler, eu fico interessado em saber o que vai acontecer, mas é isso, tá? Acabou, ponto final, essa parte positiva. A parte negativa, eu acho que a parte negativa principal pra mim é que eu acho que talvez não seja nem culpa do livro, talvez é porque eu tenho uma bagagem de outros livros, de outras histórias, de outras distopias, e uma outra idade e tal, que eu acho que, assim, eu não fiquei tão apegado a esses personagens, entendeu? Eu não tava tão curioso pra saber o que ia acontecer com eles, eu não tava tão, tipo, apegado e, assim, ai, preocupado, ai, será que vai acontecer alguma coisa, ai, será que vai blá blá blá? Não vai, não tava com isso, entendeu? E o problema de você ler uma distopia jovem é que você sabe que no final das contas vai dar tudo certo. E que dificilmente os personagens principais, eles vão morrer ou vai acontecer alguma coisa ruim com eles. A gente já viu, e isso eu até acho que é muito interessante em Jogos Vorazes, que existem algumas coisas que acontecem, principalmente em Esperança, que são inesperadas perto de um contexto de uma distopia jovem, não preciso entrar em detalhes aqui de personagens que morrem, que eu acho ousado e eu gosto quando o autor faz isso, sabe? Não é passar a mão na cabeça do leitor, a gente viu isso também em Harry Potter, né? Praticamente morreu todo mundo em algum livro, então a gente já tá acostumado, eu acho que isso é interessante quando acontece, sabe? Porque senão, fica sempre tudo muito, ai, vai todo mundo sobreviver, vai todo mundo ser feliz para sempre, vai todo mundo se amar, o amor está no ar e tal, vai engravidar, vai casar e tal, e eu fico meio tipo, galera, vamos lidar com a realidade, né? Porque merdas acontecem na vida real. Embora seja um livro de distopia, onde uma menina tem poder pra matar as pessoas apenas tocando nos outros, a gente ainda quer se agarrar em algumas coisas reais pra que faça sentido na nossa cabeça. Então assim, o primeiro ponto principal é, a história não me conquistou, mas eu acho que isso é mais culpa minha do que culpa da autora, até porque essa é uma história que conquistou milha, milhões, nem milhares, mas milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Ela é uma série de sucesso, conhecida e tal, aqui no Brasil também pra caramba. Então é lógico, se eu não me apeguei, o problema é mais meu do que do livro, porque a autora conseguiu conquistar uma porrada de gente independente da idade, etc, etc, até porque ela escreveu pra um público que não sinceramente sou eu, né? Então tudo bem. Mas o que me afetou, que me incomodou um pouco, é, no... e que eu acho que é um problema técnico da história, é que eu acho que, você vê, eu consegui resumir o livro, um livro de 300 páginas, em uns 15 minutos ou menos, né? Eu consegui fazer esse resumo tão curto, porque o que relevante já acontece no livro é muito pouca coisa. Ela tá na prisão, entra o menino, daqui a pouco eles saem, e aí ela conhece o Warner, aí daqui a pouco eles fogem, e aí vão pra casa do irmão, daqui a pouco eles vão embora de lá, pro homem ponto ômega, e entendem um pouco melhor sobre a questão do poder dela, um pouco só. Então, tipo, basicamente são esses quatro pontos que interessam. E uma outra coisa que me incomodou muito no texto é a... o tempo inteiro, a personagem, são duas coisas, primeiro a personagem fica o tempo inteiro, ai meu Deus, agora tudo está acabado, pois eu não poderei mais, nunca mais tocarei alguém, e eu serei para sempre presa nos meus poderes, e ninguém poderá salvar, e esses, eu só quero ser tocado, e eu fiquei, gente, mas é 200 vezes, esse é o mesmo assunto, sabe? Muito, eu falei, tá, vamos embora, tudo bem, gata, a gente entendeu, eu estou com você, tá, minhas orações estão com você, mas assim, e aí, né, o que que a gente vai fazer a respeito? Porque se não, gata, é, né, a gente pode, nesse caso específico, a gente pode desistir da vida, porque você realmente está aprisionada, ninguém pode tocar em você, você está num ponto em que você não pode tocar em ninguém, ninguém pode tocar em você, você está mal com aquilo, você está presa num lugar, num mundo que não tem mais nada, não tem mais nem passarinho, realmente, qual que é o objetivo de continuar a seguir vivendo, né? Eu acho que eu preferiria zarpar, porém, pra mim, o que me incomodou um pouco foi isso, muita, pensamentos, pensamentos, pensamentos e pouca ação, num segundo ponto, que me incomodou no texto, e eu estou falando de texto, é a repetição infinita de palavras, então assim, sinônimos, sabe? O tempo inteiro, sinônimos, 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 primeiro que existe um objetivo ali, dela usar várias vezes a palavra estilhaça, então assim, ai, meus sentimentos foram estilhaçados, a parede foi estilhaçada, ou não sei o que foi estilhaçado, aí eu falei, show, é marketing, tudo bem, pra fazer sentido com o nome do livro, tá, vambora, beleza, tudo bem, mas, tem uma repetição de sinônimos, então, ela estava sempre assim, eu estou triste, mal, cabisbaixa, eu ligo a TV, aperto o botão, pessoas gritaram na rua, e conecto, eu estou cansada, exausta, xoxa, manca, fraca, eu estou exaurida, e eu falava, gente, gata, a gente já te entendeu, no primeiro, no primeiro adjetivo, ou no primeiro sinônimo, na primeira palavra que você usou, a gente já entendeu o que você está sentindo, então não precisa, eu vou dar uns exemplos aqui pra vocês, que eu peguei, teve uma hora, da metade pro final do livro, que eu já estava assim, ah, gata, vamos lá, ela falava assim, por exemplo, na mesma frase, tá, sinto-me tão espantada, tão horrorizada, tão encasulada, na insanidade, que me esqueço de mim mesmo, fico ali, parada, congelada, nauseada, aperto os punhos, tento afastar a loucura fútil, me envolvendo, mas me sinto insana, selvagem, descontrolada, é incrível, extasiante, completamente feroz, minhas pernas se movimentam rapidamente, tranquilamente, silenciosamente, ele tosse, chia, arqueja, é tipo, gente, pelo amor de, surpresa, temor, admiração, mostro a arma de Warner, meu coração se pega tão cheio de alívio, conforto, aceitação, ambas as facetas precisam de cuidados, caso contrário, a cura será incompleta, fraca, insuficiente, e eu fiquei, mas que até, se você tirar, deixar só um adjetivo, por exemplo, tirar todos os outros do livro, eu acho que corta mais 50 páginas, o livro vai ter tipo 150, 200 páginas, porque, isso é uma parada que, eu imagino, quero acreditar que foi intencional, da autora, de fazer isso, e não que ela, realmente estava tentando mancher uma linguiça ali, para poder bater a meta de palavras do livro, que as vezes, a editora falou assim, então, a gente precisa de 10 mil palavras a mais, você tem como colocar mais 10 mil palavras? Ela, claro, aí ela foi lá, tá aqui, tá, vou botar mais dois adjetivos aqui, mais dois aqui, mais dois aqui, mais dois aqui, no livro todo, tipo, eu achei tão, qual que é, qual que é o ganho, de você fazer isso? Que escolha, é, artística, de conteúdo, é essa? Entendeu? Chega no final, você tá assim, ah, lá vem ela com a, com a teoria do 3, entendeu? Talvez a galera vai falar assim, ah, é porque ela conta segundos, então ela fica trancada na cela, aí ela conta segundos, aí ela tá, não sei o que, ela conta segundos, essa parada do conta segundos, gente, ela é falada, umas duas ou três vezes no livro, tá? Pra, tipo assim, realmente ser algo, de escolha artística, de colocar três adjetivos, pra, é, combinar com ela, contar segundos, desculpa, encheção de linguiça, isso que é o nome, essa é a escolha artística, essa é a escolha artística, é a encheção de linguiça, acabou, não tem muito o que discutir, é, é o que é. Outra coisa que me incomodou também, é, tudo era muito conveniente, sabe? Tipo assim, parecia a Hermione, isso é uma coisa que me incomoda, quando, ai, peraí, vou abrir aqui nessa minha bolsinha, aí eu vou tirar uma espada, vou tirar uma cama, vou tirar um guarda-roupa, vou tirar uma coruja, vou tirar um, eu vou tirar um, sei o que, e aí você fica, é tipo isso, entendeu? Aquela coisa do Deus Ex Machina, é assim, do nada, eles acham um carro, ai, achamos um carro, e a chave do carro, estava na ignição, claro, logicamente, então tudo, era muito, tipo assim, facilmente conectado, eles vão fugir, aí eles quebram a janela, e conseguem fugir, aí, o fulano consegue tocar nela, é óbvio, deve ter alguma explicação, então assim, quando você vai pegando, é, as paradas, por exemplo, aí, eles estavam no, sei lá, 15º andar, na hora que eles decidiram fugir, do, do prédio lá, que ela estava presa, e aí o tal do Warner, estava lá no quarto dela, e aí ela ia fugir, aí eles, não, vamos fugir aqui numa corda, do nada, absolutamente do nada, o boy me saca uma corda, de 15 andares, dentro do quarto dela, e tipo, aí eles foram descendo, na corda, e gata, olha só, deixa eu te falar uma coisa, eu sou quase uma atleta, eu malho todos os dias, não me coloque pendurado, numa corda, por 15 andares, que eu vou cair, com certeza, já começa daí, tá, mas essa parte, eu vou até relevar, agora, da onde, que surgiu uma corda, de 15 andares, de dentro do quarto dela, de repente, eu não consigo te dizer, tá, eu não consigo te explicar, e além disso, a garota descobre, que ela tem algum poder, de quebrar as paredes, mas ela continua presa, dentro de, paredes de concreto, de aço, ela consegue quebrar tudo, mas ela, ela descobre isso, ainda estando presa, tá, depois acontece de novo, já depois que ela tá solta, mas ainda estando presa, ela consegue, aí uma outra coisa, que me irrita muito, gente, isso me irrita demais, é, é assim, essa coisa, da, como é que eu vou falar, do moralismo, da história jovem, e é por isso que eu, acabo evitando, hoje em dia, um pouco, pegar esses livros jovens, porque tem essa parada, que na vida real, não aconteceria, tá, poderia ser uma criança, de 14, 13 anos, não aconteceria, ela me pega uma arma, ela consegue pegar a arma, do, do Warner, e aí, ao invés de ela matar ele, ela dá um tiro a esmo, pra qualquer lugar, o cara cai no chão, e é você correndo, gata, você garante, que a pessoa morreu, você mira na cabecinha, igual já dizia o outro lá, o, Deus me livre, aquele, o Whitney Houston, o Whitzel, você mira na cabeça dele, você mata ele, por quê? Porque ele é o vilão do livro, não é? Não tô aqui falando que não existem direitos humanos, mas ele é o grandíssimo vilão do livro, você mira na cabeça e você mata, 3, 4, 5, tiros, fecha o olho, ai, não quero ver, fecha o olho, e dá tiro, e descarrega a arma nele, que que é isso? Que moralismo é isso? Ah, depois teve uma outra hora que é assim, eu não sei o que que tá acontecendo, não sei se eu marquei essa parte, ah, é, que o, eles estão também fugindo, e coisas acontecendo e tal, e ai o, o Adam, ele fala assim pra ela, ele tá dando tiro, né, pra poder fugir, ai ele fala, só estou atirando pra debilitar, explica, não para matar, ai ela fala, eu sei, gato, vocês estão numa guerra, as pessoas estão tentando te matar, que que debilitar? Que que debilitar, mona? Que que debilitar? Você vai o que? Jogar covid neles? Você vai jogar salmonella pelos caras com diarreia? A gente pega, eu quero ver tiro, matança, matança, eu quero ver matança, sangue assim, tudo, você tá numa guerra, fugirão, as pessoas estão aminando na sua cabeça, você vai falar assim, não, eu vou atirar no pé, eu vou só atirar o dedão dele, ah, gata, entendeu isso que eu falo, que é um moralismo de livro jovem, que me irrita, que eu já tô, já tô por aqui, já tô um pouco, um pouco, é, exaltada, mas fora isso, não sobrou nada, fora isso, não sobrou nada, por exemplo, ai, surge um cara do exército, do nada, na porta do menino, tal do Kenji, surge lá, ai, eu vim parar aqui, é, não sei o que, ai, me ajudem, ai, vocês tem que acreditar em mim, gata, não ia acreditar nele, aí depois eles ainda vão pra um lugar, que ele manda eles irem, eu falei, vocês estão pedindo pra morrer, deu, deu sorte, deu, mas eu não tô confiando muito nesse, ponto ômega não, tá, no ponto a tom, eu não tô confiando muito nesse, ponto ômega não, eu acho que vai dar cagada ali sim, nos próximos livros, é, eu acho que vai ter alguma coisa ali, porque gente, nesse momento de distopia, Deus nos acuda, não tem mais água, não tem mais comida, não tem mais isso, não tem mais aquilo, não tem não sei o que lá, não dá pra se confiar em ninguém, aprendam isso, se um dia a gente passar por isso, não confiem em ninguém, tá, porque a lei da sobrevivência é a lei da selva, então ó, não dá, dando dicas aqui pra vocês, e pros personagens também, caso queiram, mas é isso, é um livro de 2011, era uma época em que a galera tava lendo muita distopia, né, eu, por exemplo, só comecei o canal em 2015, em 2015, 14, eu tava lendo Jogos Vorazes, eu tava, tanto é que eu li Jogos Vorazes, em 2014 pra 15, é, eu lembro que eu tava lendo na Copa, do Brasil, eu tava lendo Jogos Vorazes, 2014, eu demorei muito, gente, pra ler Jogos Vorazes, 2014, eu tava lendo Divergente, em 2014 pra 15, 15 eu li Divergente, eu acho, eu tava lendo Maze Runner, então assim, 2011, realmente era uma época da distopia, então eu entendo a febre, o fenômeno, ter um monte de fã, um monte de gente gostar e tal, e eu entendo que é pra um outro público que não é da minha idade, que eu vou chegar e vou falar, amor, e vamos matar geral, né? Bom, enfim, levem tudo isso aqui com o máximo de, é, suavidade possível, entendeu? É só uma grande conversa, uma grande brincadeira, entendeu? Eu respeito todos os fãs, se vocês quiserem, eu leio os outros livros, mas é tipo, é isso, eu, eu que eu me divirto, eu gosto, eu me diverti, não foi uma coisa assim, ai meu Deus, perdi 5 anos de vida, eu, efetivamente, eu me divirto, porque primeiro, eu gosto de coisas que eu não gosto, eu gosto de coisas que eu não gosto, realmente assim, tipo, ai, é muito ruim, ai, eu quero ver, porque eu gosto de coisa trash e tal, eu não achei tão ruim assim, tá? É, também não vou colocar um parâmetro de, nossa, é melhor que tal coisa, e umas duas estrelas, que duas estrelas tá bom, eu acho que Rainha Vermelha é levemente melhor, levemente, né, não, acho que Acotar é melhor, tem outras coisas melhores, tô fazendo comparações muito esdrúxulas de outras, outras séries e livros, é, jovens que eu li aqui pro canal, né, jovens entre aspas, que Acotar, mais ou menos, mas enfim, é uma grande brincadeira, tudo bem, tá? Não fiquem putos comigo, não me cancelem, não se desinscrevam no canal, pelo amor de Deus, preciso de vocês aqui, pra que eu possa fazer mais conteúdos como esse, tá? Então é isso, me contem aqui embaixo, o que que vocês acharam, o que que vocês têm pra contar, o que que vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês amam esse livro, não amam, se vocês leram até o final, se vocês leram a série inteira, se vocês abandonaram a série, quero saber, é, eu tenho certeza que se eu fizesse os seis livros dessa série aqui, o sexto vídeo ninguém ia assistir, porque tem um monte de gente que não leu, que abandonou, foi abandonando, né, mas isso é normal, é, se você ver todos os meus vídeos aqui do canal de série, os últimos são sempre menos assistidos do que os primeiros, é, embora eu acho que Chamas Prateadas teve um, fez um sucesso maior, porque foi um livro que chamou muita atenção e tal, mas, normalmente vai caindo mesmo, é o, é o, é o normal, mas me contem que eu quero continuar a conversa, saber mais o que vocês estavam achando, mas de novo, por favor, perdão, tá, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês continuem aqui no canal, um beijo e até a próxima, tchau, tchau.